Ele menciona que fala da prática da força. Vai de novo. Espera aí, espera aí. Segura aí, um minuto. É desconhecedor também. É desconhecedor. É sempre legal usar um monte de palavras, porque aí exercita o cérebro a procurar sinônimos e deixar mais fácil a compreensão daquele que quer entender. Isso. Não posso falar um nome, então a gente vai inventar. A Ecclesis é o primeiro. E ele menciona aqui que ele tem uma motocicleta cuja placa é final 4, que não muda nada pra você. E ele sempre paga o documento dela quando vence o licenciamento. Neste ano, no mês de maio, eu sofri um acidente e faturei o fêmur. Fui operado pelo convênio da empresa e neste ano, quando vencei o licenciamento da placa de final 4, devido ao acidente, não realizei o pagamento para retirar o documento de 2015. Gostaria de saber se possui o direito de receber DPVAT. Então, vamos lá. Se o acidente foi... Bom, em primeiro lugar, o licenciamento interfere no pagamento do DPVAT. O que determina o pagamento do DPVAT? Se você pagou o DPVAT no começo do ano. Se você pagou o DPVAT no começo do ano e não pagou o licenciamento, não interfere em nada no recebimento do valor. Então, primeira coisa, tem que deixar claro. E aqui ele fala que não pagou em 2015. É. Se ele não pagou em 2015 e não pagou também o DPVAT, ele não vai ter direito. É, porque na verdade... Então, porque na verdade é assim, eu não sei quando que caiu o final 4 na tabelinha lá. Não, é um, dois, três, quatro... É, começo do ano, começo do ano. Tá. Pelo que aconteceu aqui, ele sofreu um acidente em maio... E aí ele quebrou o freio e tal. Ele foi operado pelo governo da empresa e tal. E quando venceu o licenciamento da placa final 4, por isso que ele colocou a placa, agora eu entendi o porquê que ele colocou a placa, está bem explicado aqui. É, ele não realizou o pagamento para retirá-lo do ano em 2015. Então, ele tem direito, porque o acidente dele foi antes de vencer o 2015. Ele não pagou porque ele já tinha sido acidentado. Então, se ele pagou em 2014, ele estava coberto. Tá, porque tem o ano inteiro e tal. Tem o ano inteiro, mas sempre ressaltando. Ele tem que ter pago o seu DPVAT em 2014. O licenciamento para o DPVAT não importa. Ah, é. Então, ele pode não ter pago em 2010, 2011, 12, 13, 14. Se ele pagou todos os anos o DPVAT, ele tem a cobertura do DPVAT. Então, o DPVAT tem que estar pago. O licenciamento... O DPVAT, não. Não. O licenciamento, ele vai... Vai criar problema se ele... For parado no comando... É, ou a polícia pedir a documentação, aí pode prender a moto. Não é um outro problema. Mas pro DPVAT não influencia em nada. Beleza. E sempre lembrando, guarda receita médica, comprovante de pagamento para o governo pagar. Boa. O governo não. Para o... A vida. Isso. O DPVAT. Perfeito. Legal. E guarda também o... O imposto de renda. O imposto de renda. Porque você vai precisar do plano que vem também. Bom, é o seguinte. A segunda pergunta, quem fez, foi o Xalalal. Xalalal. Ele é... O Xalalal conhece. Total. E é o seguinte. Ele coloca assim. Uma boa noite, primeiro, né? Ele se acidentou de moto. Machuquei meu pé direito. Ficando impossibilitado de descer minha atividade remunerada. E gostaria de saber como eu faço para acionar o DPVAT. Então. Nesse caso, eu acredito que ele deva ser um motoboy. É. Não fala o que ele é. É. Ou um monotaxista. Alguma coisa nesse sentido. Acredito. Mas pode ser. Ou mesmo se de repente o cara trampa de segurança. Tem que ficar de pé. É. Nesse caso, ele vai ter o direito do DPVAT. Em relação ao machucado do pé dele. Ele não falou o que que é. Tá. O que que ele vai ter direito? As despesas médicas. Ou talvez amanhã. Se ele teve um rompimento de ligamento pelo acidente. Alguma coisa. Ele vai ter direito ao... A engajamento desparcial. Mas em relação a atividade remunerada dele. Ele não tem cobertura. O paciente vai ser atropelado. Vamos perguntar de moto. Foi atropelado por um carro. É. E esse carro tem um seguro. O seguro do carro. Normalmente tem um seguro para danos pessoais. E esse seguro. De carro. Ele cobre. Daria cobertura para ele nos dias parados da produção dele. Entendi. Ou então. É que o DPVAT não tem. Outra coisa que poderia acontecer aqui. Vai ao mais normal. O cara não se machucou. A moto estava toda regularizada. E bonitinha e tal. O cara. Meu. Veio entrada no medicamento. Etc e tal. Fez o boletim de ocorrência. E falou. Eu machuquei um dano de moto. Eu machuquei a perna. Foi isso aqui. Eu quero dar entrada no DPVAT. Ele teria direito. Teria. Ia passar para uma análise. E provavelmente iriam pagar aquele gasto de medicamento. Medicamento. E tal. Essas coisas assim. Sempre o negócio assim. Ele manda a pergunta. Manda o negócio. Encabinha. Faz o boletim. Tudo bonitinho. Porque. É assim meus. Se ele não tinha nada. Quer alguma coisa. Está bom para caramba. Essa é a ideia. E aqui então. A gente vai para uma pergunta. Que vai dar um debatimento físico aqui. É o seguinte. O cara parece ser próximo do surfista lá. É. Primeiro irmão do Medina. Então tá. Eu vou falar. Esse eu vou falar. Porque ele falou para dormir no canal do Duval. Não sei o que. Então vamos lá. O Vitor Medina. Vitão. Pelo seu nome. Eu já. Entendo que você é um cara. Muito bem. É. É. Isso aí. Também acho. Entendeu? É. Não. Mas pô. Por ser meu charame. Não precisa falar mais nada. É o seguinte. Então. O que que ele queria chamar a dúvida. Para a pergunta do próximo vídeo. Só que o próximo vídeo demorou um pouquinho. Tá. Culpa dele. Mas tudo bem. Ele queria saber o seguinte. Digamos que esteja com a moto. Em meu nome. A documentação toda regular. Emplacada. E esteja fazendo um track dele. Sofre um acidente dentro do autódromo. Ele tem direito de DPVAT? Então. Essa é uma pergunta. Muito difícil da gente responder. Porque tem várias. Variáveis. Né. Várias sucessões que entram na discussão. A princípio. Você teria o direito. Por que a princípio? Porque você tem a moto regularizada. Você paga todos os impostos. Para o DPVAT. Está toda perfeita. Você teria. O DPVAT. Aí vem. O grande problema. Dessa situação. Buscar um autódromo. Tá. Um autódromo. Sub-sententes. Que você não está. Andando no limite regular. De uma via. Por exemplo. Uma via. Varia. Dependendo da via. De 30 por hora. Até 120 em uma rodovia. Você no autódromo. Você está andando mais rápido do que isso. Então você está agravando o seu risco. Tá. E pegando mais rápido. Você anda mais próximo. Você está do chão. Exatamente. E o que acontece? Todo seguro. Em qualquer ramo que você faça. Existe o termo. Agravar o risco. O que é o agravar o risco? É quando você cria uma situação. Anormal para a situação. Que faz com que você provavelmente. Vai precisar do seguro. Então o que acontece? Como você está em alta velocidade. Você está fazendo curvas. Com velocidade maior. Que você falhar na rua. E a sua chance de cair. Você está agravando esse risco. Então você não estaria coberto. Por esse motivo. Ah. Eu estou aprendendo. A fazer com tristeza. Devagarinho. Eu estou aprendendo. A fazer zig zag na moto. A acompanhar linha branca na faixa. Coisas bem básicas. E dar um acidente. Por qualquer razão. Você quebra um punho. Você quebra um pé. Alguma coisa. Você teria a cobertura. É. Só para deixar claro. Desculpa até fazer. É. Só subentendendo aqui o que. Nesses casos que você menciona. Não estaria no autódromo. O autódromo. A palavra em si já. Autódromo. Então você vai lá. Para fazer coisas. Que você não faria na rua. Aí você vai falar assim para mim. Ah. Mas o autódromo é segura. Exatamente. O autódromo. Qual que é a segurança do autódromo. Para você entender filho. A segurança do autódromo. É que não vai passar um cachorro na sua frente. Não vai ter uma árvore. Caso você passar reto. Você tem uma área de escape. Para poder colocar a moto em pé. E ir para lá. Ou cair numa grama. Não sei o que. Não tem ônibus. Um caminhão cruzando a via. Você não tem imprevistos. Que você tem. Em vias urbanas. Ou na estrada. Então você pode. Explorar mais o seu lado. Porque. Se acontecer qualquer coisa. Existe. Uma área bem marcada. Uma área de escape. Que. Vai fazer. Amenizar. Aquela questão. Então a segurança é essa. Só que. Aí tem um porém. Você vem. A 200. 300 por hora. E numa curva. Você vai cair para 90 por hora. Então o que que acontece. Lá. Às vezes você vai se conhecer. Vai ver como é que reage sua moto. Às vezes você vai ter que passar reto. Às vezes. Então. Esse. Esse. Explorar da. 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 Pilotagem. Não aconteceria na rua. É. Exemplo simples. Tá lá. É. Tá lá na. Um S. Laranja. Não. Não é nem um S. Vamos lá. Não. 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 Não é? Você vem a. A. filme. Nonat transportationela. Podeenda. Então é totalmente diferente E a segurança do autódromo é justamente Propiciar uma área de escape Uma ambulância lá na hora Porque por exemplo, o cara se machuca nessa Você não tem uma ambulância lá na hora E tem um detalhe, na causa de moto O que machuca na moto? É quando você bate O que é o bater? Você está na rua, você vai bater na guia Você vai bater no poste, numa árvore, num carro parado Então a chance de você se machucar é muito grande No autódromo, você tem uma área de escape grande Então se você deslizar, teoricamente você não vai bater em nada Ou se você for bater Você já teve uma área de diminuição de velocidade Por exemplo, que o seu impacto seja muito menor Então você vai se machucar menos É essa a segurança do autódromo Ele não vai tirar uma segurança e falar assim Você não vai cair Então não confunda, porque mesmo Porque se você vai, o que a gente tem visto muito Se você não me deixar mentir Com tanto stack base A facilidade de ter indo para a pista Tem gente que nem faz curso e já vai para a pista E isso é um erro grande Mas cada um é cada um Então assim, a questão é O autódromo é seguro? É, desde que você saiba o que você está fazendo Só que perante as seguradoras, etc e tal Você não está coberto Uma porta seguradora não dá para não cober Você entendeu? Você pode ver que tem muita gente que faz track day Que tem seguro da moto Quando chega no autódromo e põe um paninho ali em cima da placa Para usar com adesivo Para a seguradora não ver que a moto dele estava lá E receber a indenização do caso dele caia Por quê? Ele também Mesma coisa Se você faz uma analogia com o TDPBAT Ele está agravando o risco E a seguradora não cobre Não vai te dar o seu direito Porque você agravou o risco Você está burlando uma pólice dele Exatamente Não é uma pólice? Não, não é burlando a pólice Uma cláusula Uma regra A cláusula não é sinônimo de cláusula Hein? Sinônimo de cláusula Parágrafo Parágrafo de contrato Não cobre Não cobre Dentro do autódromo Mas se você estivesse na rua, no estacionamento Treinando alguma coisinha e tal Está iniciando uma plotagem Está recoberto Mas é importante você primeiro mandar para análise Manda para ele Manda pergunta Manda a documentação para ele Ele vai encaminhar para o pessoal E eles vão falar Beleza ou não E já era Mas é o que eu estou falando Em vez de estar na dúvida Manda Então Você vê porque o não Sempre naquela Não se já tem Então se não se já tem Então manda E vamos sedentar Gente Vocês não pagam nada É, porque justamente você já pagou É Então você não vai pagar nada Você já pagou Você está todo ali Você tem o não no bolso Aí você fala Puta, acho que dá para dar um sim Sim E aí a gente vai te passar a posição Se você mandar Em uma condição Que ainda não tem a cobertura A gente vai responder Olha, nessa situação Infelizmente não tem cobertura A gente vai explicar o porquê Que não tem a cobertura E você perdeu o que? Cinco minutos do seu tempo Para ser meu e-mail É Ou dois minutos Em uma ligação Para a gente Então faça a pergunta Não deixe o seu direito passar Porque eu tenho muitos casos Até gente do canal Do Durval Que veio falar com a gente Pô, mas você foi um acidente Em 2008 Em 2007 Gente Ele prescreve em três anos Então não espera prescrever Manda para a gente Porque tudo que a gente puder fazer Para você receber A gente vai fazer E sempre Faça sempre Um boletim de ocorrência Até para uma segurança sua Para qualquer problema futuro Faça um boletim de ocorrência Sempre De qualquer acidente Que você se envolva Documentação Tudo que você tiver de documentação Você sempre guarde Guarde E encaminha para a gente A gente vai dar Todo o procedimento para você De graça De graça Ele não vai pagar nada Então é um exemplo De um rapaz No seu canal também Ele se acidentou Ele demorou quase três anos Para a documentação Para a gente Quebrou bacia Quebrou perna Você está entendendo Filho Se você demora três anos Para mandar um documento desse Quanto você achará demorar Quando você for andar Naquele lado Para fazer uma volta Olha Se tiver Com chuva ou com sol Não sei Então é isso aí Então filho Manda as dúvidas O e-mail está na descrição Do vídeo Fala o e-mail Pico E-mail DBL Arroba sinalverde DPVAT .com.br Perfeito Manda Está na descrição do vídeo Sinta-se em casa Para gerar suas dúvidas Afinal a sua dúvida Pode ser a do próximo E ela vem para o canal Eu ia falar programa Semana Vem para o canal E a gente tira a sua dúvida Beleza senhores Então é isso A gente volta com novos vídeos Eu vou tentar fazer Com que ele apareça mais Eu menino tímido Ele não quer gravar muito Mas a gente vai fazer Com que ele grave mais vezes Um beijo Um beijo para vocês Um grande abraço Let's get no phone Because we're there And we'll see you And we'll see you And we'll see you And we'll see you É nóis É nóis É nóis